E aí pessoal, tudo jóia? Hoje nós estamos aqui em São Paulo das Missões. Estamos aqui no meio de um pedaço de capiaçu, aqui no nosso amigo Hildo. Tudo bom, Hildo? Irmão aí, tudo bem, graças a Deus? Olha aí o capiaçu. Mostrando para o nosso amigo Vanderlei o capiaçu. Para mim é um dos melhores passos, mas depende da opinião de cada um. Mas aqui eu tenho um pedaço aqui para o pessoal ver. Deixa eu mostrar aqui assim, está mais aberto. Olha aí como é que está o capiaçu aqui. Verdinho, bonito. E eu quero mostrar uma coisa aqui também. Eu me encantei com essa terra, gente. Olha isso aqui. Olha essa terra preta aqui, que coisa bonita. Isso aqui é uma terra para produzir. Se deve dar o milho em uma terra dessas, né? Dá, ele produz. Quanto tempo tu plantou esse capiaçu aqui? Esse aqui foi plantado, ele está com uns quatro meses. Só quatro meses? Quatro meses. Vai ser o primeiro corte agora? Sim, o primeiro corte. E o que tu acha dele aqui para a tua propriedade? Mas eu estou gostando muito, estou plantando muito dele. E ele vai com pouco investimento, né? Não tem muito investimento. Produz bastante, né? É, produz. Vocês aqui cortam e trituram ele para o gado? Cortam e trituram. Isso aqui é, foi plantado bem no escape da seco, ó. Isso aqui tem torceira aí que o cara não vem se pode carregar ali, ó. Tá, e como é que tu plantou? Ele muda de raiz ou jeito antigo só de enfiar? Tudo de cana, que nem plantar cana. Deita e fecha ele daí? É. Olha só. Fazemos uma verga, tapemos com o arado, tapemos até o serviço. E agora essas falhazinhas aqui tu replanta? Temos agora, temos replantando tudo cravadinho, tipo assim, ó. E aí temos cortando e já plantamos. E vinga também? Vinga, vem, ali para lá já cruzei. Olha só. Então, é que nem eu sempre digo para o pessoal. Às vezes o pessoal acha que eu sou contra o capiaçu. Eu não sou contra, eu só às vezes acho a forma de usar ele, né? Que nem uma das minhas opiniões é que o capiaçu tem que ser tratado mais como esse aqui, ó. Que tem o talo mais verde, né? Para ter mais qualidade. Daí tu vai ter proteína dentro do capiaçu. Se tu quer cortar para tratar as vacas, sim, né? Mas esse jeito aqui eu tenho só para triturar, né? Pra mim, quanto maior ele fica, mais rende, né? Sim, sim, vai render mais. Aqui ele vai se criar ainda em torno de um metro e pouco, hein? Olha só. Ele dá, também me vindo esses dias, três metros e oitenta, por aí. Mas ele tem perto de quatro metros, né? Vamos aqui fora, vou mostrar de fora aqui. Não, o mais incrível é a gente ter essa terra aqui, ó. As queterinha preta, hein? Olha só. Isso aqui nem soca a terra, ela fica sempre... É, fica sempre solta. Solta. Ó, aqui tem a parte cortada, já, ó. Eu gostei de plantar aqui no lugar úmido, né, né? Uhum. Olha o que eu replanto, né? O replanto dele. Tá tudo pegadinho. Ali, ó. E vem embora. Vem embora. Pra não cavocar, mexer, né? Uhum. O problema aqui é as galinhas, né? As galinhas, assim, que se eu vou cavocar... Isso aqui também é capiçou? Sim. Olha só a brotação dele. E vem que vem, olha aí. Maravilha. E vamos fazer uma propaganda, né, Ildo? O pessoal aqui quer comprar pastagem aqui na região. O Ildo tá fazendo um meio de campo aí pra nós. Da vermelho agronegócio. E vamos fazendo um negócio aí com o nosso amigo Wanderlei. Estamos vendendo. E se alguém quiser, vem e nós procurar aí. O pessoal aí da região aqui de São Paulo, Porto Lucena, né? Xavier. Também. Fala com o Ildo que ele tá fazendo... Ele é o nosso representante aqui na região, né? Nós temos com o interesse de lucro, mas pra ajudar a população a melhorar, né? E nós tava andando, né? E aqui tem tanta área bonita de terra, que é potreiro antigo. E eu tava falando pra ele, eu não consigo ver esses potreiros assim, né? Vamos botar um pasto melhor, capimzuri, que o pessoal tem comprado bastante. Também, ele também vai plantar agora, né? Sim, vou plantar. Vou plantar seis saquinhos pra iniciar depois. Pra plantar mais. A tua ideia aqui trabalha com leite, né? Sim. A tua ideia é também produzir mais leite e a pasto. É. É isso aí. Parar de investir muito em coisas aradas, né? Uhum. Ração, mas... Fazer pasto e daí o capiaçu pra... Pra coxar, né? Pra se precisar. É. Isso aí. Então, o pessoal daqui da região, fala com o Hildo. Aí, se quiser comprar uma semente. Aí, nossa, né? Que ele faz o meio de campo aí aqui na região. Tem uma muda também aí do capiaçu. Ah, é, né? Se alguém quiser, muda. Se alguém quiser, muda, né? Eu não vendo. Eu dou, mas não é... Vim levar uma caminhonada, né? Temos começando, né? Sim. Mas se alguém precisar de alguma muda, temos aí. Tu tem curumi aqui também? Tem um pouco, mas não... Eu, pra mim, eu não... Eu plantei um pouco e a terra não tem fora. Tem um pouquinho ali, não... Mas o capiaçu... Não aconselho aqui na nossa região, não aconselho curumi. Pra quem tem pouca terra, né? Uhum. É, isso aqui rende mais, né? É. Então, tá aí. Uma experiência com o capiaçu aqui em São Paulo das Missões. Uma experiência com o capiaçu aqui em São Paulo das Missões. E aí E aí E aí E aí